O programa Bíblia é no meu dia a dia e é muito bom saber que você está aí do outro lado, fazendo comigo o estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus e se dispondo a viver aquela que é a vontade de Deus, a nosso respeito, a seu respeito. Vamos pedir ao Divino Espírito Santo que ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos concluir hoje o capítulo 31 do livro do Gênesis. Então pega aí a sua Bíblia, o seu caderno e com toda disposição interior nós queremos escutar a palavra de Deus. Anota aí o texto. Vamos ler o texto e juntos meditá-lo. Labão respondeu e disse a Jacó, estas filhas são minhas, estas crianças são meus filhos, estes rebanhos são meus rebanhos e tudo quanto vês é meu. Que poderia eu fazer hoje por estas minhas filhas e pelos filhos que elas deram à luz? Vamos portanto fazer uma aliança nós dois para que sirva de garantia entre mim e ti. Tomou Jacó então uma pedra e a ergueu como coluna sagrada. Depois deu ordem a sua gente para apanhar pedras e reuni-las no monte junto ao qual comeram. Labão lhe deu o nome de Gegá Saduta, monte do testemunho, ao passo que Jacó o chamou de Galede. Labão disse, hoje este monte é testemunha entre mim e ti, por isso chamaram-no Galede e também Masfa, espreita, pois tinha dito o Senhor vigie a nós dois quando nos separarmos um do outro. Se maltratares as minhas filhas ou tomares outras mulheres além delas, mesmo que não haja ninguém que presencie nossa conversa, Deus será testemunha entre nós. E Labão disse ainda a Jacó, veja este monte e esta coluna sagrada que levantei entre mim e ti. Este monte e esta coluna sagrada são testemunhas de que não os ultrapassarei com intenção hostil, nem tu os ultrapassarás para me fazeres mal. O Deus de Abraão e o Deus de Nacó julguem entre nós. Jacó jurou pelo Deus terrível de Isaac, seu pai. Depois ofereceu sacrifícios no monte e convidou sua gente para comer. Comeram e passaram a noite no monte. Labão levantou-se cedo, beijou os netos e as filhas e os abençoou. Depois foi embora de volta para seu lugar. Nós percebemos aqui algo importante que nós temos que entender no plano espiritual que a palavra de Deus nos permite enxergar. Jacó tinha alguns processos que ele precisava resolver interiormente, em relação ao seu caráter, em relação a Deus. Ele, para recomeçar uma nova vida, ele não poderia deixar mais um processo para trás, como é o caso do relacionamento com Labão. Seu tio e sogro, seu parente, faz parte da parentela de Jacó. Então, Rebeca, a mãe de Jacó era irmã, era parente de Labão. Então, isso precisa ficar muito claro para nós. E eles fizeram uma aliança, mas não quer dizer que eles ali estavam declarando uma bênção no relacionamento deles. No entanto que, fica bem claro, a coluna é para impedir-nos de ultrapassar qualquer limite, qualquer realidade de hostilidade um contra o outro. Mas eles fazem ali uma aliança. E no Antigo Testamento, quando se concluía uma aliança, se comia juntos. E é o que nós vamos ver. Eles vão fazer juntos uma refeição. Infelizmente, Labão não consegue reconhecer que tudo aquilo que havia acontecido na sua vida, na vida da sua família, a partir do momento em que Jacó entrou no contexto familiar de Labão, apesar de toda a trapaça de Labão e de tudo aquilo que ele fez, era a bênção de Deus. Era a ação de Deus. No entanto que ele se arroga aqui, a partir do versículo 43, ele vai dizer a Jacó, Estas filhas são minhas, estes filhos são meus, estes rebanhos são meus, rebanhos, e tudo quanto vês é meu. Como faria hoje algo contra estas minhas filhas e contra os filhos que elas deram uma luz? Porque Jacó tinha falado, ficou com medo do que Labão seria capaz de fazer. Vamos, portanto, eu e tu fazer uma aliança que sirva de testemunho entre mim e ti. Então, essa aliança vai ser feita. Então, nesse plano espiritual, a gente precisa entender isso. Nós não podemos deixar coisas a resolver para recomeçar ou para começar algo. Tudo precisa ser resolvido na nossa vida. As pendências precisam ser resolvidas. Ainda que elas precisem passar por um tempo, mas elas não podem ficar. Porque elas não atraem o olhar agradável de Deus. Deus se desagrada de coisas mal resolvidas na nossa vida. E a gente fica travado. Não tem jeito. Trava a nossa vida espiritual, o nosso crescimento. Atinge o nosso emocional, a nossa psique. Quantas pessoas vivem num estado depressivo, de abatimento ou de tristeza, por conta de situações que não foram resolvidas. Sempre presas ao passado. É preciso tomar cuidado com essas realidades. E o texto bíblico nos dá a graça de olhar para nós também e perceber que a gente precisa resolver as pendências. Não deixe as coisas para depois. Reze, medite, rumine, mas não, desculpa usar esse termo, mas não fique comendo a lavagem dos porcos, as coisas passadas, ruminando, ruminando, ruminando e ali comendo vômito. Desculpa usar um termo tão nauseante, mas é importante que isso seja dito, porque senão a gente não cresce espiritualmente. A falta de reconciliação, a falta do perdão, ela trava a nossa vida espiritual, emocional, psíquica. Então, o próprio Deus permitiu que Jacó resolvesse, porque ele vai ter que resolver uma outra pendência para ele fazer esse recomeço, que é com o seu irmão, exaú. Nós vamos ir para os próximos capítulos, mas é importante resolver as pendências. Eu vou insistir, vou bater nessa tecla, é preciso resolver as pendências do nosso interior. Versículo 45, Jacó tomou então uma pedra, ergueu-a como um marco, depois ordenou aos seus irmãos, ajuntai pedras. Eles ajuntaram pedras e fizeram um monte junto do qual eles comeram. A refeição era ali o selo da aliança. Vamos lá, comeram. E aí, Labão lhe deu o nome de Gergá Saduta, isto é, monte do testemunho, aramaico, ao qual, ao passo que Jacó o chamou de Galede, cada qual em sua própria língua. Labão, o aramaico, Jacó, o hebraico. Já mostrando aí a língua dos hebreus, do povo de Deus, porque nós estamos vendo o início da história, onde vai haver o rompimento dos pagãos, onde Deus estabelece um povo, o povo judeu. Então, agora vai ter pagãos e judeus. E a gente precisa perceber exatamente isso. Então, continua o texto. E também, Maffa, isto é, vigia. Pois Labão disseram, o Senhor vigia entre nós dois, quando estivermos fora da vista um do outro. Se maltratares minhas filhas, ou tomares outras mulheres, além delas mesmo, que não haja ninguém conosco, mesmo que não haja ninguém conosco, sabe que Deus mesmo será testemunha entre mente. E Labão disse ainda mais a Jacó. Olha este monte de pedras, olha este pilar que erigi entre mente. Este monte e este pilar são testemunhas de que eu não ultrapassarei este monte, nem tu ultrapassarás este monte e este pilar com a intenção marigna. O Deus de Abraão, o Deus de Nacó, julguem entre nós. E Jacó jurou pelo Deus terrível de Isaac, seu pai. Depois ofereceu sacrifício na montanha e convidou sua gente para comer. Comeram e passaram ali à noite na montanha. E depois nós vemos que Labão volta para a sua terra e Jacó vai fazer o seu recomeço na terra de Canaã e ainda vai ter que enfrentar esse fantasma, desculpa falar assim, do seu irmão, Exaú. Exatamente porque ficou uma pendência, naquele momento não dá para resolver. Tem coisa que na hora da raiva não dá para resolver. A gente precisa deixar o fogo baixar, a ira baixar, as raivas passarem, para que a gente converse com pessoas civilizadas, homens e mulheres de Deus. Mas pendências não podem ficar sem serem resolvidas, porque elas nos prejudicarão no futuro e elas nos impedirão de crescer, de avançar, de amadurecer como pessoas, mas como homens e mulheres de Deus também. Qual é a mensagem que nós podemos escolher hoje? Vou colocar aqui. É nosso dever como homens e mulheres de Deus, que o conhecem, como também a sua palavra, buscarmos resolver todas as pendências que possam nos prejudicar espiritualmente e humanamente no futuro. Foi o próprio Jesus que nos ensinou a graça e o benefício do perdão. Resolver as pendências é a atitude de maturidade humana e espiritual. E é certeza de que a bênção de Deus permanecerá conosco. Não deixe de resolver as pendências, ainda que já tenha tanto tempo. Olha só, Jacó ficou aqui 20 anos com muitos dramas, mas ele resolveu com Labão a situação. Os dois fizeram uma aliança e andaram na bênção. Nós vamos ver daqui para frente, nos próximos capítulos, que Jacó resolverá com seu irmão Esaú a pendência que ficou para trás. Senão a gente não consegue viver o novo de Deus, a vida nova que Ele tem para nós. A gente fica sempre naquela vida velha. E nós não podemos isso. Eu e você não podemos aceitar isso na nossa vida, porque Deus tem o melhor para nós. Mas Ele depende também da nossa adesão à palavra dEle e aquilo que Ele nos indica como caminho certeiro de bênção, de salvação, de santidade. Vamos rezar? Senhor, Sua palavra é viva e é vida. E vida em abundância para a nossa vida. Obrigado por me exortar e exortar os meus irmãos, que agora estão fazendo comigo o estudo bíblico, com essa palavra. Onde Jacó e Labão se resolvem, vão cada um para o seu caminho, mas Jacó fez a escolha certa. E Labão também, ainda que vivendo ali na idolatria, também fez a escolha certa. Nós precisamos viver essa experiência continuada na nossa vida, porque nós sempre enfrentaremos dificuldades, problemas, e isso faz parte, está inerente à nossa realidade humana e à nossa vida neste mundo. Mas nós não podemos ficar deixando pendências a serem resolvidas para trás. Isso trava, isso bloqueia, isso impede que nós avancemos na vida espiritual, que nós caminhamos na santidade. Conceda a mim e aos meus irmãos essa graça, de resolver as pendências que ficaram para trás, de perdoar as pessoas que precisam ser perdoadas, de usar da misericórdia que o Senhor usa para conosco com as pessoas, de buscá-las para uma partilha, uma transparência, uma reconciliação. Isso vai trazer um benefício, uma bênção tremenda para a minha vida, Senhor, e para a vida dos meus irmãos. Amém. Não deixe de resolver suas pendências. Obedeça a palavra de Deus que diz que nós temos que perdoar sempre. Experimente essa graça de viver todas as coisas na luz. Não deixe-se escondido dentro de você, porque isso está fazendo mal e gera doença espiritual, e até física, porque somatiza no organismo, além das doenças emocionais e psíquicas. Que Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.